Glória a Deus, queremos cumprimentar a todos com a paz do senhor Jesus nesta noite, né? Já chegando aí na madrugada de domingo, glória a Deus, estamos aqui então ao vivo pela live e também pela rádio Restauração Filha 1, este que vos fala, pastor Gerri Adriani, estamos hoje na segunda entrevista com o psicólogo cristão Jonathan Saraiva, vamos ver se ele já tá no ar aí conosco, já temos nossos ouvintes também da Rádio Restauração Filha 1 nos acompanhando, a paz do senhor, irmão Jonathan Saraiva. Paz do senhor, pastor Gerri, paz do senhor a todos os irmãos que estão na escuta da rádio e também os irmãos que estão participando pelo canal do YouTube do pastor Gerri, tanto pela live, né? Ao vivo, quanto também pela gravação que vai ficar disponível depois aí no canal do pastor. Deus abençoe, é um prazer enorme podermos estar aqui novamente. Glória a Deus, muito obrigado meu irmão por ter aceitado o nosso convite, a segunda vez em uma semana, mas a primeira entrevista já repercutiu muito, muitos comentários aí, muitas pessoas me enviaram mensagem, né? Comentando, daqui a pouco vou falar um pouco sobre esses comentários e pedindo aí, né? Que esclarecesse um pouco mais aí que gostaram, né? Até já chegamos a quase mil visualizações, né? É, que benção. Glória a Deus. É, quase mil visualizações aí do primeiro vídeo com o psicólogo cristão Jonathan Saraiva. Glória a Deus e hoje nós temos, né? Vamos tratar um pouco aí da psicologia e da Bíblia, né? Vamos falar aí um pouco também aqui temos, né? Vamos falar um tópico aqui sobre ansiedade e depressão e tem uns comentários aqui, irmão Jonathan, né? Esse comentário aqui é alguns comentários que eu anotei, né? Depois da live, a primeira live que fizemos, e aí uma pessoa disse assim, eu ficava com o pé atrás quando falava em psicólogo. Aqui no termo do sul, né? Pra quem não sabe de outras regiões do Brasil, o pé atrás é desconfiança, né? É como se dissesse, né? Eu ficava desconfiado quando falava em consulta ao psicólogo. Esse aí foi um dos comentários da live, né? E aí esta pessoa colocou, depois dessa entrevista, né? Eu abri os olhos, né? Eu comecei a entender. Agora, irmão Jonathan, muitas pessoas relataram, inclusive enviando mensagem pro meu WhatsApp, que estão tendo uma outra visão, né? Eu creio que o irmão lembra da primeira entrevista que eu falei que eu mesmo, anos atrás, não aceitava até, né? Falava em psicologia, psicólogo, e aí depois, né? Lendo livros, né? A gente vai tendo um pouco mais de conhecimento e sabendo também que as pessoas, elas têm um médico que é um cardiologista, que vai tratar do coração, um ginecologista da saúde da mulher, enfim. E aí o psicólogo, ele trata o quê? Já deixo aí a pergunta também. Amém? É, justamente dentro desse contexto, pastor, que eu venho trabalhando bastante, assim, no nível de conscientização dos nossos irmãos em Cristo, porque a gente reconhece que existem muitos estereótipos, preconceitos com relação a isso. Mas a psicologia, se a gente for olhar, né? Desde a etimologia da palavra, né? O que que significa a palavra psicólogo ou psicologia, a gente já tem uma resposta bem interessante. A psique, a gente sabe, né? A psique é a nossa alma, é aquilo que a gente comentou na semana, no início da semana, né? Que é a nossa personalidade sendo moldada, né? A gente comentou, fez uma alusão bem interessante, na semana passada, falando das linhas, da agulha, do bordado, né? E quem quiser assistir, tem o vídeo aqui no canal do pastor, e a gente sabe que as pessoas, elas precisam, né? Ter um recurso que fuja do senso comum. Então, a psicologia entra nesse, nessa brecha, que é de conduzir um indivíduo, conduzir uma pessoa a compreender as suas emoções, os seus sentimentos, seus comportamentos, em alguns casos, disfunções, problemas, demandas. Então, psicólogo é aquele que estuda, né? A logia vem da palavra estudar. Então, psique vem da palavra alma, do grego. Então, é estudar a alma. É interessante porque a Bíblia, ela usa essas palavras, tanto no Antigo Testamento, lá na criação, né? A palavra nefesh do hebraico, no Novo Testamento usa a palavra psique, psique, né? Do grego, e a gente vê que a Bíblia tem diversas referências, inclusive, falando a respeito desses aspectos emocionais, né? Da alma, falando, inclusive, das próprias emoções de Deus, né? Deus sendo um ser também emocional. Então, coisa boa quando a gente compreende, pastor, a importância de cuidarmos das nossas emoções. Então, isso está diretamente ligado com a visão bíblica, né? De 1ª Tessalão em 100, 5 e 23, fala que nós devemos priorizar todo o nosso ser, nosso espírito, alma e corpo, né? Então, é importante, sim, cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções. Isso tem uma ligação direta com o nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus, daqui a pouco nós vamos falar, então, sobre a ansiedade e a depressão, né? E os nossos videologados e os ouvintes da rádio Restauração Filha 1, né? Vão entender um pouquinho melhor aí. Temos aí também, né? Não sei se vai aparecer na tela. Ah, a tela aqui está meia... Mais pra frente, mas ela está bem perto da câmera. É, aqui não aparece. Não aparece. Não aparece. Não aparece. O que que aconteceu aqui? Aqui atrás. Estava personalizado aqui. Aleluia, estava personalizado, não vai dar mostrar. Mas os irmãos, né? Os ouvintes podem fazer também as suas perguntas aí no chat, tá, meus irmãos? E não esqueça de deixar aquele joinha, né? Aquele like aí, tocar no sininho aí e se inscrever nesse canal. Eh, nós temos aí a irmã Karina Morim, né? Karina Morim está conosco também pela live. Temos aí, olha só, agora, a irmã Duda Rodrigues, né? Ela já diz aqui, ó, não esqueça de deixar o like. Elza Labinski, também, paz, oração, união. Eh, dando um glória a Deus aqui. O irmão Juvenal da Silva, também, paz do senhor, pastor. Deus abençoe, irmão Juvenal. Eh, a Jéssica, né? Tá aqui a irmã Maristel, né? Irmã Maristel dando glória a Deus aqui, né? No canal da Jéssica. Eh, o Anderson Miranda, de Almeida, né? De Cássia aqui, Deus abençoe, nosso locutor da rádio aqui, Rangel, lá do Morro da Fumaça, paz do senhor Jesus, pastor GR, Deus abençoe, Morro da Fumaça e Santa Catarina, né? E a irmã Elza, ela é da, de Osório, lá da área Osório, a irmã Cátia Greife, Miranda, né? Da cidade de Panambi, tá conosco, Deus abençoe, irmã Cátia, a irmã Raíssa Marco, né? A jovem Raíssa lá, da cidade de Itacoara, Deus abençoe, Mariana Clovan, né? Dá um glória a Deus aqui, eh, Alexandre Goulart, nosso supervisor da juventude, da Botucaraí, Deus abençoe, eh, a irmã Karina, a irmã Karina é da, da congregação Sanga Funda, né? Em Nova Santa Rita, já foi minha membra lá, né? Foi a nossa ovelha lá, de Nova Santa Rita, a Laísa, né? Dando a paz do senhor de Santo Augusto, acompanhando, irmã Patrícia Debus, também acompanhando programação, na cidade de Chapecó, Santa Catarina, eh, né? Ipá de Restauração, aleluia, Ipá de Ministério da Restauração, área Cabriuva, São Paulo, glória a Deus, Deus abençoe, Eglaia Morozini, né? É, paz do senhor, paz do senhor, paz, é, irmã Patrícia Debus, né? Tá aí conosco, Deus abençoe e pedindo aí, né? Pra compartilhar aí, meus irmãos, compartilhe o link desta live, é importantíssimo esse tema aí, é, Jureni Guimarães, né? Paz do senhor, ah, Deus abençoe este homem de Deus e sua família, Agapito Juliano, né? Ah, lá da cidade de de Chapada, irmão Hermes, lá da cidade de Panambi, é, temos aí, olha só, a irmã Vera Cristina, Deus abençoe, o Gelson Schmidt, Dias Pumoso, é, Esther Orozina, Viana, Esther Rodrigues, vão colocando aí a cidade, irmãos, que vocês estão vendo aí, é isto aí, né? Bah, Elza, meu Deus, bom, Elza Lampinski, né? Eu tentei fazer tratamento com psicólogo, com psicóloga e psiquiatra, mas não consegui, pois sempre desisti por achar que era demônio, como sempre ouvi falar, mas agora, em nome de Jesus eu vou conseguir. Meu irmão Jonathan, pode anotar aí essa, esses comentários aí, que acho importantíssimo o senhor comentar conosco aí, bah, essa aqui, essa aqui que ela escreveu, é, é importantíssimo. A Marlisa de Barros também, Santa Maria, Deus abençoe Marlisa e Santa Maria, a irmã Rude, Rude, Rude G. Benac, ah, acho que é a filha do pastor, é, abre o microfone. Jonathan, me diz o nome dela. É, Rude Benac, é, irmã, que é filha do pastor Huberto. Isto, Deus abençoe nosso grande amigo, Deus abençoe a sua filha, né? Rude, é que eu, né, pronunciar assim, aleluia, não é fácil. Irmã Silvani, também lá da pequena cidade de Condor, uma Beatriz, é, graças, paz do senhor Jesus, área Quaraí, olha só, área Quaraí conosco na fronteira, Canguçu, né, Caleb Valadão, esse aí foi meu, minha ovelha, né, o Caleb e a esposa dele foi minha ovelha já, né? No tempo de jovens, né? Quando eles eram namorados ainda, né? Amigão nosso. Isto. Glória a Deus. É, irmã Rosani Marques de Panambi, ao pastor Marcos Varga, vice-diretor da rádio Restauração Filial 1, tá conosco, estamos juntos, diz ele aqui, a irmã Lari Nunes, é, paz do senhor, irmã Larissa e irmã Maria, é, na escuta de Chapada. Deus abençoe, né, a irmã Ivane, presbítero, eles eu estão, estão também, ó, nos vendo aí pela live, irmão Gabriel Medeiros, de Caxias do Sul, Deus abençoe, Aline Viana, de São Borja, né, irmã Aline? Aline Viana, lá de São Borja, mas ela tá em Porto Alegre, ela diz, ó, estamos em Porto Alegre, né, escuta, é, Orozina Viana, assistindo a cidade de São Borja, lá na fronteira, Luciara Gonçalves Machado, paz do senhor, Eva, olha, tá entrando muita gente aí, meu irmão, entrando muita gente aí, Eva Viana, da cidade de São Borja, na escuta, é, a irmã Duda Rodrigues coloca aqui, aprendemos muito com esse psicólogo, com o curso Suas Emoções nas Mãos de Deus, Bah, eu queria ter participado desse curso, tá muito falado, né, minha esposa falou muito bem, né, desse curso aí, e a minha esposa até puxou minha orelha, disse, tu tem que deixar, né, o psicólogo Jonathan falar, né, falar mais, mas eu digo, aí falou uma hora e meia na live, aleluia, eu digo, eu tenho que fazer pergunta, né, aleluia, irmão Maristel, sempre passando os contatos aí, irmão Michele Bento, paz do senhor, estamos na escuta e te Jucas, Santa Catarina, Deus abençoe meu irmão Michele, irmão Samuel Bittencourt, aí tá entrando, Porto Alegre, Serraria, é isso aí, Samuel Maidana, é o filho do Pedro Maidana, pastor Pedro Maidana, será? Sim. Grande amigo nosso aí. Glória a Deus, mas repercutiu tanto, né, e eu peço pros irmãos, tanto os que estão aí na live, quanto aqueles que estão na Rádio Restauração Filha 1 pra divulgar aí o link, né, desta live aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas, e não esqueça de dar o seu like pra este vídeo chegar em muitos lares, né, em muitos lares aí. A irmã Luana de Santo Augusto, nossa filha na fé aí, filha espiritual, né, aleluia de Santo Augusto, dando glória a Deus, Deus abençoe a jovem Luana, foi nossa ovelha em Panambi também. Então temos aqui várias ex-ovelhas aqui, Dinamar Gandini, Sarandi, tá conosco, Débora Goulard, paz do senhor, Madébora, filha do pastor Márcio Goulard de Soledade. Glória a Deus, irmão, o Jonathan tá chegando aí, né, mas nós queremos ver as perguntas, né, e eu achei um comentário aí tremendo, é, que foi esse da irmã que o irmão deve ter anotado aí, né, e poderia já repetir esse comentário e fazer a sua colocação aí. Amém. Bom, primeiramente quero glorificar a Deus pela vida da irmã Elza, a irmã Elza Lapinski, ela é lá da região litoral norte do estado, né, e a irmã Elza foi uma das participantes do meu grupo de estudos, suas emoções nas mãos de Deus. Então, a irmã Elza é um dos grandes testemunhos que a gente tem aí, pastor Geri, de uma evolução nesse sentido. Então, a irmã Elza veio de uma vida de extrema dificuldade, assim, envolvendo alguns dos transtornos que nós vamos comentar aqui, transtornos de humor, que são muito comuns nos dias de hoje. E a irmã Elza teve um encontro com Deus durante esses 21 dias de estudos que a gente fez, inclusive ela entrou num grupo novo, um grupo exclusivo que a gente abriu aí no final desse grupo de 21 dias, que encerrou na segunda-feira passada, e a gente criou um grupo com menos pessoas participando, e o grupo se chama Quatro Semanas Transformadoras, né, que vai ser um grupo bem interessante aí de mentoria, de atendimento terapêutico, de atividades. Vai ser tremendo, tô ansioso pra começar sem ser nessa próxima semana na outra. E a irmã Elza, ela conseguiu encontrar, né, nas nossas atividades propostas, porque esse grupo de estudos, inclusive nós já temos, pastor Geri, uma lista de espera pra quem quiser participar, quiser depois pegar meu telefone, né, se possível colocar ali no chat, meu telefone, quem quiser entrar na lista de espera pra próxima turma, né, fica à vontade, porque durante esses 21 dias a gente associa a questão emocional à Bíblia Sagrada, então a gente utiliza referencial bíblico, nós utilizamos versículos, passagens, atividades, práticas, teóricas, nós fazemos testes, testes de ansiedade, testes de depressão, né, a gente faz as lives uma vez por semana, em torno de duas horas de live por semana, no final, né, dá quase oito horas de aula, que a gente faz três, quatro aulas, a gente faz as live terapia, que são grupos de terapia também, e os irmãos recebem depois a gravação dessas aulas, né, com conteúdo de apoio, com PDFs, com um grupo de interação, esclarecimento de dúvidas, é algo tremendo, assim, eu evoluí muito profissionalmente, e inclusive espiritualmente, através desse grupo de estudos, Deus tem feito coisas maravilhosas. E a irmã Elza tinha essa situação, pastor, né, vindo de um histórico, aonde ela já havia algumas vezes praticado, né, tentativas de encontrar em profissionais seculares, um resultado para essas dificuldades que ela tinha, e acabou não conseguindo, né, por algum motivo ou outro, e agora a gente tem visto, assim, que impactou a vida da nossa irmã, e cremos que ainda vão haver muitos testemunhos, a gente tem vídeos gravados dos participantes, depois eu vou montar com o tempo, né, que a semana foi muito corrida, diversos atendimentos, e inclusive alguns que vieram do programa aqui do início da semana, pastor, né, muitos atendimentos novos vieram aqui pelo programa, pessoas... Teve o pessoal aí entrando em contato. É, muito bem, muito bem, as pessoas inclusive até fora do país, né, então uma benção de Deus, glorifico a Deus por esse programa, tá? Glória a Deus. As tendas desse programa estão se estendendo, né, glória a Deus. E assim a gente vê, pastor, não só, a irmã Elza é um caso, mas temos muitos casos de irmãs, assim, que... Por que eu falo irmãs? Porque a maioria das pessoas que fazem parte do grupo são irmãs, mas tem irmãos também, né, irmãos que tiveram experiências maravilhosas, né, obreiros que participaram do grupo e tiveram experiências, assim, então, foi maravilhoso mesmo. Então, isso é um sinal, pastor, de quanto há uma necessidade, né, hoje, na vida dos nossos irmãos, né, por quê? Porque tem essa barreira que a gente acaba naturalmente estabelecendo, por sermos filhos de Deus, por cremos na palavra de Deus, e por haver esse pensamento, por vezes, é um pensamento que ele não é real, né, não é um pensamento genuíno, então, por haver esse pensamento equivocado, muitas pessoas acabam pensando que o fato de serem atendidos por um psicólogo, por fazerem terapia, né, são pessoas fracas, são pessoas com problemas, são pessoas loucas, não, nada disso, absolutamente não, né, e a gente viu isso, né, pastor, pra quem quiser ficar melhor inteirado a respeito, na nossa primeira programação que foi realizada, né, tem o link aí no canal do pastor, quem quiser entender um pouquinho a respeito disso, nós falamos, né, do quanto a palavra de Deus menciona a questão emocional, o quanto Deus se preocupa com isso, e fazer psicoterapia não é uma manifestação de fraqueza, de demônio, não é, né, uma manifestação demoníaca, que a pessoa tá com um transtorno, ah, não, tô endemoniado, é uma questão espiritual, não tô orando, não tô jejuando, não tô buscando, não, tem pessoas que têm uma vida de comunhão com Deus, genuína e verdadeira, e que mesmo assim, na questão emocional, que se trata de outra área, de outro elemento da nossa vida, estão passando por dificuldades, então uma coisa não está inerente à outra, né, a gente precisa fazer essa dissociação entre esses dois elementos, esses dois conceitos, então é possível sim que um crente cheio do Espírito Santo tenha transtornos emocionais, assim como uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter qualquer outra doença, pode ter um câncer, pode ter um problema clínico, né, oftalmológico, enfim, né, problema ginecológico, de ordem misiológica, né, então a gente crê nisso e cremos também que Deus tem nos dado essa oportunidade, né, e glória a Deus, porque a igreja, ela está aberta para essa discussão, né, então que benção de Deus, pastor, isso é maravilhoso. Meu irmão, foi comentado no último vídeo, até depois vou botar a descrição do vídeo aí, vou botar na tela, vou aprender a colocar ali na tela também, aquele outro vídeo, o primeiro vídeo que nós fizemos aí, mas o irmão me comentava na outra entrevista, que as pessoas tinham problema até para orar, quando elas estão com o seu psicológico, as suas emoções abaladas, elas não conseguem orar, elas não têm mais ânimo, até para inculto, né, foi comentado, podia fazer mais um comentário sobre essa situação, de a pessoa não, às vezes a pessoa está desanimada, não consigo mais orar, está dormindo demais, entendeu, ou está dormindo de menos. É, o que acontece, pastor, né, resumidamente, porque nós não teríamos tempo para eximir, né, esse conceito, mas há uma relação muito atrelada entre a nossa tricotomia, nós somos um ser tripartite, então, se uma pessoa, ela não está com o seu espírito estabilizado, a sua alma e seu corpo sofrem com isso, da mesma forma, se o corpo não está bem, a alma e o espírito vão sofrer, e além disso, se uma pessoa não está com a sua alma, com as suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos estáveis, vai haver interferência nas outras áreas, né, então, por exemplo, uma pessoa, ela pode, por causa de um problema emocional, desenvolver doenças no corpo, que são as doenças psicossomáticas, às vezes, pessoas que não encontram diagnóstico para problemas físicos, é porque essas pessoas, eventualmente, podem estar passando por transtornos mentais, né, isso pode ser produzido por um alto nível de estresse, entre outros fatores, de cunho emocional, neurológico, que doenças podem ser geradas essas doenças psicossomáticas? Qual o tipo de doença que pode ser gerado? Existem várias doenças, pastor, por exemplo, problemas que podem causar nas mulheres frigidez, né, problemas que podem causar nos homens impotência, problemas que podem causar dores nas articulações, dores no corpo, surgimento de hematomas, de situações alergênicas, dores de cabeça, né, problemas respiratórios, né, insônia, né, falta de apetite, por exemplo, né, então, são doenças que elas vão se manifestar através do corpo, né, tem pessoas que, às vezes, desenvolvem feridas no corpo. Feridas, exatamente. É, feridas, e não sabem a razão, vão no médico, né, aí vão verificar lá que dermatologicamente não existe nada, e aí, se for fazer um exame mais profundo, nas questões emocionais, a pessoa está passando por situações de estresse elevadíssimo, né, então, é uma coisa tremenda, porque, por exemplo, até Cristo, por que que Cristo, ele suou gotas de sangue, né, naquele fenômeno da hematidrose, que Lucas, médico único que registra dos evangelhos, esse fenômeno, era um altíssimo nível de estresse, né, que é raríssimo, então, o corpo manifestou uma necessidade emocional de Cristo, e ali, naquele momento, foi que próprio Jesus falou, né, a minha alma, ou seja, minhas emoções, né, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então, é lindo, né, porque Cristo, mesmo sendo quem era, podendo falar ou se expressar justamente ao contrário, ele demonstrou fraqueza, ele demonstrou vulnerabilidade, e a maioria das pessoas, né, a gente, às vezes, né, obreiro, pastor, homem de Deus, não, capaz que eu vou expor as minhas fraquezas, né, capaz que eu vou dizer que eu tô com uma dificuldade emocional, que eu tô triste, né, que eu tô angustiado, que tá pesado, não, a lida pastoral, de obreiro, do reino, gera estresse terrível, tanto é que existem diversos casos, por exemplo, de suicídio entre pastores, por causa do nível de estresse, muitas vezes um pastor como o senhor, né, pastor Gerrick, há anos trabalha integrado na obra, atende diversos casos, trata diversos assuntos, situações adversas, complicadas, problemas que às vezes o senhor mesmo tá passando e tem que resolver no outro, e não tem pra quem falar, né, e aí fica guardando, retendo, então isso causa estresse. Um nível de estresse muito grande. Então, as imensas do corpo, né, que podem, né, gerar esses prejuízos. Inclusive, tive um, tive, tive, não, temos um colega, pastor, que um tempo atrás, ele tinha um problema que ele botava a mão no cabelo e caiu o cabelo, saiu uma mascada na mão dele, e era um alto índice de estresse que ele tava passando na época, né, eu também passei de, eu parei com esse negócio aí de ser, de ser pastor de ferro. Não, parei, tô entregue a Jesus, né? Então, nós temos fraqueza também, né? E é bom que as pessoas saibam que nós temos fraqueza pra elas também se levantarem. É. Saber que nós lutamos também. E eu tive um nível alto de estresse, que eu não conseguia dormir, parece que uma parte de mim dormia, é como aquele negócio que tu diz, dorme com o olho aberto, o termo gaúcho, né? Aqui do sul, tu dorme e não dorme ao mesmo tempo, né? Pra quem tá assistindo o Brasil aí, já vou explicar o que quer dizer, né? Tu dorme, mas tá sempre vigiando. Então, parecia que aquele sono que eu tirava, eu acordava mais cansado ainda e parecia que eu via toda a movimentação da casa, né? Se a irmã Maristel levantava, eu sabia que ela levantou e eu tava dormindo, né? E, pai, eu fiquei um tempo assim, até foi difícil ter eu, eu conseguir sair dessa sair, né? Mas sair, porque como eu falei na outra entrevista, quem quiser olha na outra entrevista, não vou falar tudo, né? Mas eu tive uma alta depressão profunda, na verdade, antes de ser cristão, né? Aí me converti e tal. E as pessoas acham que depois, pelo excesso de trabalho, você não vai mais ter depressão, né? Não vai ter mais um alto nível de estresse, de chegar quase a uma depressão e pode acontecer. E me diz essa situação, irmão Jonathan, de você dormir e não dormir ao mesmo tempo. Tem uma explicação? Existem vários fatores, né? Existem vários, o sono é algo que possibilita diversas zonas de interpretação, tá? Vamos pegar a questão emocional. Existem vários exames, possíveis, possíveis, possibilidades de diagnóstico, hoje tem exame de polisonografia, a pessoa fica lá a noite toda no hospital, presa em aparelhos, em fios no seu corpo, pra fazer o monitoramento do sono. Então, existem vários fatores. Agora, na questão emocional, tá? Tem uma pergunta, inclusive, ali no chat. E quem quiser fazer pergunta no chat, fica à vontade. Tem uma pergunta da irmã Patrícia Debus, né? Que é bastante comum acontecer. O pessoal saber, estão com curiosidade, hein? Eu estou tomando água. Eu também estou tomando água no meu aqui. Tomando água no meu aqui. Inclusive, minha canequinha do grupo aqui, ó. Não achei a minha caneca aí da família, tem uma aí que é personalizada. Então, a irmã perguntou, pastor, a irmã perguntou se o sono excessivo, né? Sem ter muito gasto de energia, ele pode remeter algum, alguma doença. Sim, né? Principalmente essas doenças de transtorno de humor, que é a depressão, a ansiedade, pode estar ligada à bipolaridade também, enfim, a outros fatores, né? Que podem ser relacionados ao estresse também, né? Então, uma pessoa que ela tem hipersonia, né? Que ela dorme demais, dorme demais, cansada demais e não tem uma explicação física, né? A pessoa não teve esforços físicos. A pessoa pode estar em um quadro depressivo, né? Assim como ela pode também estar em um quadro de ansiedade, porque existem disfunções na região do nosso cérebro, ligado à melatonina, né? A produção de hormônio do sono e pode haver também a insônia, né? Tanto a insônia, né? Que é a falta do sono, quanto a hipersonia, que é dormir demais. Então, precisa ser avaliado, tá? A pessoa precisa fazer um acompanhamento profissional para saber se existem outros sintomas, se existem outros critérios diagnósticos para serem avaliados, né? Então, já entrando assim no nosso assunto, né? De hoje, que está relacionado, assim, a nós falarmos dos transtornos mentais mais comuns da atualidade, né? Se a gente fosse separar os dois mais comuns, né? Porque a gente não pode falar só de um, porque os dois são males presentes na nossa sociedade, principalmente no Brasil, existem índices elevadíssimos, o Brasil está liderando rankings mundial, mundiais relacionados a transtornos mentais e tem toda uma questão cultural envolvendo isso também, mas nós não vamos discorrer a respeito disso aqui na nossa programação de hoje. Agora, depressão e ansiedade, né? São duas situações que estão ocorrendo, né? Que são patologias psíquicas com muita frequência na nossa sociedade, né? As pessoas em geral. A pandemia, ela foi um gatilho para que isso acontecesse, mas existem diversos fatores, né? Então, uma rotina corrida demais, excesso de compromissos, falta de planejamento, desestrutura familiar, a influência das mídias digitais, das redes sociais, da falta de interação, da baixa interação. Então, muitos fatores que são de cunho social estão interferindo hoje nesse sentido patológico daquilo que deveria ser algo normal, né? Por quê? Porque a depressão, o que ela é? A depressão, ela é o excesso de tristeza, é uma tristeza discrepante. A pessoa, ela vive num estado né? De bonidão, essa pessoa, ela vai ter prejuízo na sua rotina, no seu dia a dia, essa pessoa, ela vai ter o seu humor deprimido na maior parte do seu dia, vai ser aquela pessoa pessimista, sabe? Parece que as coisas nunca dão certo pra ela, por mais que ela se esforce, por mais que ela se dedique, que ela se empenhe, né? Parece que tá sempre tudo dando errado pra ela. É uma pessoa frustrada. Exatamente. Não que ela seja frustrada. Mas ela se sente, sim. Mas que ela se sente frustrada, exatamente. Então, a pessoa pode não ter passado por frustração alguma. Ela só está interpretando errado algo da sua vida, das suas experiências, né? E aí, sim, claro, aquele sentimento de desvalia, a gente chama aquele sentimento que a pessoa não se valoriza, né? Não é capaz. Sentimento de não ser capaz, sendo que ela é. Sendo que ela tem capacidade. Também está ligada àquela situação envolvendo as ações do dia a dia, sentimento de culpa, é muito comum em pessoas com depressão, né? A pessoa, ela, ela, ela se culpa por coisas que estão fora do seu controle. Isso é muito comum, pastor. Eu, eu tenho hoje dezenas de pacientes na minha semana. Até na próxima semana, se tem algum paciente meu aí que está participando, na próxima semana eu vou ter que tirar uma folga, né? Vou fazer um comunicado segunda-feira que eu vou tirar folga porque eu tenho que reorganizar minha agenda. Estão entrando, né, muitos pacientes durante a semana e eu não estou dando conta de manter isso organizado. Então, eu vou ter que tirar uma semana de folga para organizar umas coisas da minha rotina, porque eu falo muito sobre rotina, né? Então, eu tenho que estar com a minha organizada para ser um modelo, para ser um exemplo e ser o meu próprio estudo de caso. Então, eu vou ter que organizar minha agenda, né? Fazer algumas, algumas, alguns ajustes necessários. Então, na semana que vem eu não vou atender, tá? Mas, o que que acontece? As pessoas, elas, normalmente, pastor, né? E queridos ouvintes, participantes, as pessoas, elas se culpam por aquilo que elas não têm controle. Tem coisas na vida que a gente pode controlar, que a gente tem domínio sobre elas. Outras, não. E como diz a expressão que se popularizou, e tá tudo bem. Tá tudo bem tu não controlar tudo, tu não dominar tudo, sabe? A gente tem que aprender que nós não precisamos sempre estar disponível. A gente precisa entender que nem sempre a gente tem que dominar situações da nossa vida, porque isso vai causar um esforço emocional intenso, e as pessoas vão acabar colapsando com isso. Entende? Então, na nossa vida, a gente tem que saber que a segurança, ela é insegura. A gente nunca tem ela 100% nas nossas mãos. Tem dias que a gente vai estar bem, outro dia não vamos estar. E isso é normal, irmãos. isso é uma coisa comum. A gente não precisa estar bem todos os dias. Aleluia. A gente não precisa acordar todos os dias bem-humorado. A gente não precisa estar de bem todos os dias nosso relacionamento, sorrindo todos os dias. Tem dias que a gente não tá bem, e é isso. Não vamos nos cobrar tanto. Os problemas que a gente encontra é isso, essa falta de domínio das pessoas, da sua vida e a preocupação com isso. Mas vai já um conselho, né? Pare de se cobrar tanto. Pare de se auto exigir tanto assim, tu tá sofrendo por isso. Pare de sofrer com isso, né? Isso tá virando patologia na tua vida. Relaxa, se tranquiliza, se acalma, vai dar tudo certo. Para de te culpar por coisas que não tem o controle. E tem pessoas, irmão Jonathan, que acordam um dia mal, né? desbaixo ali. E pensa assim, eu vou lá pro shopping. Shopping é o mais conhecido, né? Vou pra um shopping. No interior aqui não tem mais. Nas grandes cidades tem. E aí ela vai lá, compra. Ou ela vai pra um parque. Ela vai arrumar alguma coisa pra fazer pra quê? Pra ela estar do mesmo jeito que ela estava ontem. E isso aí vai trazer um prejuízo maior pra ela do que se ela aceitasse aquele dia que ela não tá legal, não tá bem. É um dia de tomar um chá, então, e ler um livro. Não sei o que que eu, como psicólogo agora, tu aconselharia isso aí. O que que acontece, pastor? O que que eu sempre oriento, assim, os meus pacientes? A gente nunca pode cair na mesmice da rotina. Isso define a pessoa, engole a pessoa, tá? Então, claro, a gente precisa ponderar sempre. A gente não vai dizer assim, ah, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas uma pessoa, ela tem que ponderar o que ela vai fazer. Ela tem que analisar os ambientes que ela pode pisar, né? Como crente, como servo de Deus, como servo de Deus. Mas, em suma, a gente não pode deixar que a vida, ela se torne repetitiva. Isso gera muito sofrimento. Uma vida repetitiva, que a gente faz sempre a mesma coisa, ela acaba se tornando uma vida estressante. Repetitiva no sentido dela ser monótona. É de sempre fazer coisas que não trazem prazer, que não trazem satisfação, né? E isso, com o passar do tempo, acaba sufocando as pessoas. Então, cada ser humano, pastor, tem uma luz de alerta. É como se nós tivéssemos um semáforo, né? Vamos usar o exemplo do semáforo. A luzinha verde tá tudo bem, a gente tá sentindo bem, as coisas tão indo bem. Minha vida espiritual, minha vida emocional, meu corpo, tô cuidando de mim. Eu tenho práticas de exercício físico, faço atividades físicas, dou uma caminhada, pedalo, faço uma atividade funcional em casa, com um cabo de vassoura, né? Com um saco de arroz, ou pode comprar as anilhas, né? Pode comprar os pesos, não precisa ir lá pra uma academia, né? Se deslocar da sua casa. Só um minutinho, é interessante você tá falando. Só um minutinho, será que o pessoal que tá videologado poderia passar pra mais três contatos deles, cada um? Amém! Mas é interessante isso aí, irmão John, tá falando um exercício em casa, e pra que esse exercício? Assim, o levantar um peso, é, até eu tava, até eu tomei preguiçoso, eu peguei covid duas vezes em cinco meses, levei duas vacinas, tudo em cinco meses, e aí parece que as coisas se atrapalharam, né? Eu tava fazendo uma caminhada, e até alguns exercícios que tu vê que tu pode fazer em casa, né? É interessante isso aí, é bom ou sim, né? E há comprovações, por meio de pesquisas que já foram realizadas, pesquisas que têm fundamentação bibliográfica, que a prática de exercício físico, ela está diretamente ligada à qualidade de vida, bem-estar emocional. Uma pessoa que faz atividade física, que ela se movimenta, que ela faz exercícios, essa pessoa tem menos, menos probabilidade de adquirir doenças emocionais, como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, euforia, hipotimia, são doenças emocionais mais comuns, digamos assim, não tão faladas, mas são comuns no âmbito técnico. Então, a pessoa que faz atividade física, ela tem uma vida mais propensa ao bem-estar em todas as áreas, né? Então, quando a gente faz isso, a gente sabe que nós estamos cuidando de nós. Então, fazer um exercício físico em casa, funcionar, dar uma pedalada, caminhar, correr. Correr é um dos melhores exercícios físicos que existem. Correr é fantástico, fantástico. E quem é que não pode correr? Todas as cidades hoje têm um espacinho que a gente pode correr. Tem um caçadão, tem uma facicopia, tem um parque, enfim, tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Bicicleta. É, enfim, comprar uma esteira para fazer isso em casa, se a pessoa prefere, enfim, é só a pessoa querer. Eu sempre falo, pastor, sempre falo, acredito que eu falei na semana passada, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. Ah, não posso que eu não comi, não posso que eu tenho que trabalhar, não posso que eu tenho que estudar, não posso que eu tô cansado, que eu não tô bem, que eu não comi, que eu não bebi, porque o fulano veio aqui. Sempre vai ter uma desculpa. Eu arrumo uma sempre, né? Mas, olha, é importantíssimo, porque teve uma época que eu cheguei a caminhar, né? Caminhar mesmo. E, bah, me sentia muito bem, muito bem, mais disposto, né? É, muito melhor. E aí, depois a gente vai relaxando, tá? Compramos duas bicicletas, já fazia dois anos e meio, e eu e a irmã Maristel andamos duas vezes. Duas vezes só. Eu andava todo dia. Duas vezes. Meu Jesus, precisamos fazer isso, né? Porque o crente é, crentes, não só crente, que tem muita gente que tá vendo a live agora, tem pessoas que não são crente também. Mas, há aquele negócio assim de, o crente falando nele, né? Pra esse negócio de exercício aí, parece que há um, há uma coisa amarrada na vida dele, né? E ele precisa, né? Porque ele vai ter ataque cardíaco, ele pode ter um AVC, né? Então, muitas vezes tem pessoas até que lutam com isso aí. Ah, de caminhar na rua, de correr, meu Deus, o irmão tá correndo. Coloquei o meu contato ali no chat, pra quem quiser, né? Isso. Entrar em contato, tem ali meu contato, fique à vontade pra utilizá-lo. E depois eu vou deixar na descrição aqui, depois de lançar o vídeo. É, tem aqui um comentário também, irmão Jonathan. É, uma filha de um pastor aqui. Meu pai tem dificuldade pra dormir. Creio que boa parte disso é estresse da obra. Então, o pai dela é pastor, né? É, temos qual outra aqui? Ana Márcia. Oi, boa noite. Alguém pode me ajudar? Porque estou com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, já tentei tirar minha própria vida, não consigo dormir. Olha só, eu não sei da onde é que ela é, né? Qual cidade? Mas ela fez comentário agora aqui na, no chat, né? Ana Márcia. O que que acontece assim, pastor? Esses casos a gente não não tem como trazer uma solução imediata. Infelizmente, irmão, Ana Márcia. Por quê? Porque é um processo e cabe a gente salientar isso, aproveitar o ensejo. É uma pessoa que ela tá com essas dificuldades que a gente citou, né? Anteriormente. Ela é uma pessoa depressiva, ela tá pessimista, sentimento de culpa, ela tá com sua energia, né? Obsoleta, dificuldade pra dormir, dificuldade de concentração, alterações no apetite, né? Ela tá com seus hábitos alimentares todos desregulados, tá com possíveis alterações no peso, ela tá muito magra ou ela subiu um pouquinho de peso, deu uma engordadinha. A pessoa tá com um sentimento de desvalor, ela não pensa mais em si mesma, a autoestima caiu, a pessoa não tem valor na vida, ela pensa até em morrer, ela não pensa em se matar, talvez, alguns pensam em se matar, mas algumas pessoas não pensam em se matar, mas elas pensam que a vida não tem valor, né? Pra que viver? Deus poderia matá-la ou ela poderia morrer, enfim, essas pessoas têm isso com bastante frequência, né? Aí vem as comorbidades, às vezes a pessoa que tem uma depressão pode desenvolver, como é o caso da irmã que tá comentando, pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver síndrome do pânico, bipolaridade, porque são todas doenças que caminham muito juntas, assim. E pra esses casos existe um processo, irmãos, não adianta, não é que nem tudo está com uma dor de cabeça e tomar um medicamento, não é que nem você tá gripado e ir no médico e tomar um anti-inflamatório, antibacteriano, né? E simplesmente as coisas evoluírem, melhorarem. Não, é um processo, a terapia, vai o atendimento com o psicólogo, tratamento medicamentoso, tomando medicamento, fazendo acompanhamento psiquiátrico também. A gente precisa quebrar esses paradigmas, irmãos, a gente precisa quebrar esses preconceitos de que crente não pode fazer terapia, de que crente não pode ser atendido por psicólogo, que crente não pode ir no psiquiatra, né? A gente tem que quebrar isso aí, isso aí tá te matando, isso aí tá te definhando. Eu tenho muita experiência com isso, pastor, de pessoas que elas aprenderam a conviver com a dor, pessoas que aprenderam a conviver com o sofrimento. É como se a dor, o sofrimento fosse algo da vida delas, que aquilo fosse parte da existência delas. Ah, eu aceito isso, então tudo bem. E vai vivendo uma vida sempre endurecida, uma vida rígida, uma vida sem alegria, uma vida de frustração. E ela acha que aquilo é normal, é assim mesmo, vai ter que ser assim comigo. Não, não é. Definitivamente essa não é a vida que Deus escolheu pra você, servo de Deus e serva de Deus. Deus quer te dar bem-estar, Deus quer te dar qualidade de vida, Deus quer te fazer ser feliz. A gente tem que romper com isso, a gente tem que quebrar com isso aí. É, vai agradar a Deus, não tenho dúvida de que isso agrada a Deus. Mas eu tenho que ter a convicção de que há uma necessidade da minha intervenção. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que me propor a fazer algo. E isso leva tempo, não é do dia pra noite. Eu tenho pessoas que eu atendo na clínica há meses, há mais de meio ano. E as pessoas estão ali, fazendo terapia toda semana, tomando medicamento e ainda estão precisando alinhar alguns pontos da sua vida, sua rotina. Existem demandas ainda. E aí tem pessoas que às vezes eles vêm pra terapia, pastor, e eles querem em um dia, em 40 minutos de atendimento, em um mês de atendimento, terem resultados. E é justamente por isso que às vezes desenvolver essas patologias. Por quê? Porque não entende o fluxo natural. E aí vem outros vários fatores, né? A gente não vai conseguir eximir todo esse assunto. E nessa época que nós estamos, na verdade, né? Que é tudo rápido, a internet é rápida, né? Há isso aí já no ser humano, né? Eu já sou da era, eu sou da era do pastor Carlos Alberto, né? A era da pedra. No tempo que não existia celular. Eu sou dessa época, né? Não tinha CD, era disco vinil. E de repente entramos assim, né? Nesse meio digital, meio internet, mas tem pessoas que já nasceram nesse meio, irmão Jonathan. Pessoas com menos idade que nós e pessoas com 20 anos, 16 anos, já nasceram a base de internet, né? Nem conheceram o CD, na verdade, né? O que houve, tá tudo na internet, não precisa CD, é pendrive. Agora, uma coisa interessante, uma pessoa, eu não vou falar de onde é que ela é, ela entrou em contato comigo essa semana e enviou uns áudios pro telefone da rádio Restauração Filha 1. E é uma mãe, ela enviou um áudio chorando, esta mãe chorando, ela tem uma filha adolescente, a filha, ela diz, olha, ela tá com depressão, eu não quero perder minha filha, né? Bem possivelmente ela também possa ter, tentar tirar a vida alguma coisa assim, né? Então, esta mãe tava chorando, mas muito angustiada e dizendo, eu tô com uma filha, eu preciso de socorro, né? Até ela, até eu conversei com ela, já passei o teu contato, porque ela é perto da igreja, pra quem não sabe, ele pastorei uma igreja também, né? O irmão Jonathan é pastor da igreja nossa, né? Dirige uma igreja nossa e ela mora, inclusive, nessa cidade que você dirige a igreja, né? Então, não sei, ela deve ter entrado em contato, passei o teu contato pra ela, né? Pra ela te procurar ali na igreja, né? Com a sua filha e conversar e tal. É, mas isso aí, claro, ela enviou isso aí, mas várias pessoas, irmão Jonathan, eu tenho atendido pelo telefone da rádio restauração, é, angustiada, chorando e de todo lugar. Hoje mesmo, tava na consagração na igreja, né? Uma, uma senhora ligou, uma jovem senhora casada, né? Ligou de um outro estado, muito longe aqui do Rio Grande do Sul, muito longe, esse estado, e ela ligou angustiada, ela é ouvinte da rádio, e ela precisava falar um problema da, da família dela. Aí escutei ela ali, acho uns quarenta minutos, né? Ah, até falei pra ela, tava na igreja ali, orando a consagração, mas escutei ela, conversei com ela ali, né? Então a gente percebe que hoje, irmão Jonathan, se uma pessoa sabe que ela tem uma saída, como nós temos colocar na rádio restauração filial um, o nosso lema, aqui você não está sozinho, nós temos uma vinheta que diz isso. Agora quando colocamos aí as vinheta do psicólogo cristão Jonathan, então o pessoal parece que eles estão encontrando uma porta aberta, como o irmão falou, eu ficava com o pé atrás, mas agora ouvindo vocês falar, né? Eu percebi, né? Que eu estava errado, que é muito bom a gente entender, né? A psicologia, a consulta que é necessário também em casos, né? Que nesse sentido, tem que procurar. É, então assim, o que que eu entendo assim, pastor? Esse é um mal que ele está atingindo a sociedade e consequentemente a igreja, a igreja. e nós precisamos pensar nisso como algo prioritário para nós. A gente acabou entrando em outro assunto e não falamos a respeito do quanto isso prejudica inclusive nosso relacionamento com Deus. Pessoas que perdem o ânimo de orar, pessoas que perdem o ânimo de buscar a Deus, que perdem vontade de estar na igreja, né? Sofrem com isso. Eu tenho experiência de atender obreiros, obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, entenderam que precisavam de um auxílio naquele momento, né? Que precisavam de um suporte. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa nobreza, né? Mas a maioria das pessoas, elas ficam relutando. E agora tem uma questão muito interessante que é a preocupação que as pessoas têm. Ah, mas ele é um, né? No meu caso, um monte de ontem, é um obreiro, é um psicólogo, né? E congrega na igreja, pastoreia uma congregação, né? Dirige uma congregação, tal. Como é que será que vai ser isso, né? Vai ficar espalhando por aí, falando de mim? Não, nossa! Isso é algo assim que é extremamente criterioso, irmãos. A gente conduz com muita ética, muito sigilo, todos os assuntos. A primeira coisa que eu falo no primeiro atendimento, olha, tudo que a gente conversa aqui fica entre nós. Eu sou teu irmão em Cristo, a gente vai fazer uma terapia à luz da Bíblia, mas eu não tô aqui pra te julgar, não tô aqui pra dizer pra ti que tu precisa orar e jejuar. Eu tô aqui pra gente descobrir formas de tu melhorar a tua vida e as respostas estão aí dentro de ti. Isso é fantástico, pastor. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso, porque as pessoas, elas têm as respostas dentro de si. Elas têm as respostas dentro de si. Eu, como profissional, ajudo elas a encontrar essas respostas. Então, o meu trabalho é a escuta qualificada, é a empatia. Eu atendi uma pessoa essa semana, o senhor conhece, não vou citar o nome dela, o senhor conhece. E essa pessoa, ao encerrar o primeiro atendimento de terapia, ela ficou assim sorridente, feliz, só porque tinha encontrado alguém pra poder conversar. Só porque ela encontrou alguém que ela pôde desabafar, falar dos seus sentimentos, falar das suas emoções, sem ser julgada, sem ser condenada, sem ser, sabe? Sem a pessoa dizer assim, você tá errada. Na metade da conversa, né? Eu brinquei esses dias, eu estava na cidade de Palhoça, Santa Catarina, ministrando um estudo, e eu fiz uma brincadeira com o pastor local lá, né, da área, e o pastor Natan, e eu disse pra ele, pastor Natan, eu tenho vontade de escrever um livro. O nome desse livro vai ser O que os pastores não ouvem. É, é isso aí. Porque, assim, ó, a gente pensa, né, e como dirigente de congregação, exercendo a função pastoral, eu vejo quanto isso é latente, quantas pessoas querem falar, elas querem, só que elas se reprimem, por quê? Porque elas estão diante do pastor delas. O pastor não pode conhecer minhas fraquezas, assim, né? Senão, como é que eu vou tirar uma escala com o meu pastor conhecendo as mesmas? Sou um obreiro, sou uma obreira. Sou um obreiro, tira escala, né? Ah, meu pastor conhece minha família, meu marido é pastor, né? Enfim, uma série de fatores que a pessoa vai ali, ela atrasa, demanda, mas muitas vezes as pessoas se reprimem. E essa pessoa que eu conversava, ela disse, pra quem tu falou isso que tu tá sentindo? Nunca falei pra ninguém. Veja, a pessoa não tinha falado pro cônjuge, a pessoa não tinha falado pro seu cônjuge, só que ela tá, essa pessoa tá casada há anos, não tinha falado pra ninguém, nem pro seu pastor, nem pra ninguém. Era algo que ela veio pra ali, pra botar pra fora, né? Então, eu fiz um esquema ali no Google Meet, meu Google Meet tem o recurso de fazer um desenho, a gente fez uns desenhos ali, mostramos algumas coisas que ficaram percebíveis. Então, o que que eu fiz? Eu dei um conselho pra essa pessoa, extraordinário, nobre, rico. Não, eu fiz ela entender que ela tava caminhando pro caminho certo, fiz a pessoa entender que ela tinha a resposta. Eu fiz uma pergunta, ela disse, ah, é assim. Eu digo, pois é, tá aí, tá aí. Eu tenho a resposta, sabe? Aleluia. Então, as pessoas têm a resposta. Elas só precisam descobrir, às vezes, na correria do dia, né? No estresse, no excesso de compromisso. A pessoa não consegue raciocinar, não usa seu intelecto pra isso. E veja que até a palavra crer, até pra crer, a gente tem que usar o intelecto, porque a palavra crer vem do grego, psteu, que significa confiar com o intelecto. A gente tem que usar o nosso intelecto pra crer. A gente tem que usar a razão pra acreditar, pra que a nossa razão transforme aquilo em algo inexplicável, em algo sobrenatural. Mas eu tenho que me condicionar a isso. Eu tenho que usar o meu intelecto pra desconstruir padrões, pra descrever em coisas que vão impedir fatores limitantes, pra poder acreditar. Eu tenho que quebrar os meus limites pra poder crer. Isso é fantástico, isso é tremendo. Mas eu vejo isso com muita frequência. As pessoas, elas não compreendem essa realidade, pastor. É uma realidade que é, inclusive, espiritual, né? Então, a gente precisa, a gente precisa dessa descoberta. A terapia é um ambiente ético. Irmão, Jonathan, deixa eu te... Vamos colocar aqui como se fosse uma fofoca, pessoal. Vamos passar pra frente essa live aí. O pessoal acha que não tá passando pra frente a live. Deixa eu interromper um pouco o nosso psicólogo aqui. É que tem uns comentários aqui, né? Tá passando comentários aqui. Tem um do pastor Marcos Vargas. Há pessoas que trabalham, trabalham e não conseguem economizar e projetar seu futuro, pois gastam tudo. Este fato de uma pessoa não ter um planejamento para o seu futuro tem a ver com o psicológico? Sim. Na verdade, isso tem vários fatores, né? Vamos dizer que caminha junto com as questões emocionais, porque pode estar ligado à situação cultural dessa pessoa, o lar em que ela se desenvolveu, né? Os padrões que ela adquiriu. Então, se essa pessoa, ela cresceu em um lar em que as pessoas não tinham esse cuidado, né? E administrar sua vida, ter um um planejamento. Essa pessoa, ela teve necessidades, passou fome na infância, né? A pessoa vai projetar isso aí no futuro com comportamentos impulsivos. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma compulsão por comprar coisas que ela não vai usar, né? Então, isso vai estar ligado a fatores desenvolvimentais. Pessoa, né? Nasceu, cresceu, se tornou um adulto, mas ela estava dentro de um contexto que foi influente pra ela. Então, tem questões que são comportamentais, né? E que, pelo fato de haver essa disfunção comportamental, podem vir a causar daí problemas emocionais. E por isso que há essa relação possível entre essas dificuldades, né? Planejamento. Também pode ser, a pessoa, ela tem, por exemplo, ansiedade. Ela tem um TAG, tá? Transtorno de Ansiedade Generalizado. Essa pessoa, ela vai descontar a sua ansiedade em compras, em aquisições, enfim, várias coisas que não tem uma explicação, não há uma necessidade. Aí se endivida, comprou o que não precisava, porque aí se endividou também, sabendo que não poderia, e aí piorou o problema, então. Aí vai pra depressão. Irmão Jonathan, temos aqui também uma pergunta. A síndrome do pânico pode afetar crianças? Com bem menos frequência. É possível, mas com bem menos frequência. Tá. A irmã Duda Rodrigues fez um comentário aqui, irmã Duda, só que o outro comentário, depois ela completou aqui, mas, né? Não tô achando mais. Ela colocou aqui, ela perdeu a mãe desde então que fosse... Ela tá falando da irmã Ana Márcia ali, que mora em Brasília, que havia comentado que tava com... Ah, sim, sim. Tá, a irmã Ana Márcia sou de Brasília. É... Mas, pastor, deixa eu só esclarecer essa pergunta da irmã Patrícia Debus sobre a questão da síndrome do pânico, tá? O que acontece? Existem vários fatores diagnósticos, tá, irmã? Então, a gente não pode dizer assim, ah, aconteceu, é ou não é, né? Isso precisa ser avaliado, avaliado com muito cuidado, né? Com bastante sensibilidade, principalmente se envolve crianças, tá? Mas já de antemão adianto que é muito raro, é muito... As patologias, os transtornos da infância são outros, são outros, né? Então, isso a gente precisa ser sempre muito bem avaliado antes da gente sair comentando. Isso tem que ter cuidado também, pastor. A gente tá falando abertamente sobre um assunto que é um assunto técnico. Às vezes não tem uma resposta sem um... É, então, assim, a gente tá falando de um assunto técnico. Falar da mente humana, irmãos, deixar isso bem claro, não sei quantas pessoas estão assistindo agora, 38 estão assistindo agora aqui pelo meu YouTube. 39. É, então, são aí quase 40 pessoas participando, né? Mais as pessoas que estão na rádio, né, pastor? Tem a rádio também. Tem a rádio também. Então, assim, não dá pra sair falando depois em termos de senso comum. Ah, porque a pessoa tá com ansiedade agora. Ah, você tá depressivo e tal. Não, não. Tenha cuidado com isso. Isso pode ferir ainda mais as pessoas. Isso aí, se não sendo bem conduzido, pode causar prejuízos pras pessoas. Então, tenha todo o cuidado. Cada caso é um caso, né, a qual se procura o profissional e ele ali depois vai fazer um diagnóstico, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Até, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem, ah, você é bipolar. É, você é bipolar. Só que a bipolaridade é um diagnóstico dos mais complexos que tem, mano. A gente, que é profissional, a gente tem uma linha muito tênue pra analisar na bipolaridade. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, fulano é bipolar. Tá, mas por quê? Porque, ah, acordou sorrindo e aí agora de manhã tava super bem, feliz, de tarde tá com a cara fechada, né, tá aí irritado, tá com raiva, tá entristecido. Não é isso. A bipolaridade não é isso, irmãos. É algo muito mais complexo que isso. Envolve questões maníacas, envolve depressão, envolve euforia, envolve distimia, que são várias questões emocionais extremamente complexas de avaliar. Então, para de usar um termo com todo respeito, né, um termo que não sabe o que se refere e tá falando, ah, o fulano é bipolar. Ah, mas aquela irmã lá é bipolar. Não, toma cuidado, pode ferir pessoas com isso, né, pode ferir pessoas com isso. Então, entenda que o universo do outro não diz respeito a ti. Desrespeito a ele. Sabe? Tem pessoas que às vezes, elas adoecem porque elas querem entrar no mundo do outro. No mundo do outro. Aí, olha, uma coisa que é muito comum, pastor, uma coisa que é muito comum na igreja até e nos meus atendimentos. Pessoa A, ela magoa a pessoa B, tá? Aí, a pessoa B, é uma pessoa dedicada, esforçada, não fez nada pra ser injuriada, caluniada, julgada. Só que aí a pessoa B, ela adoece por causa da pessoa A que falou dela. Mas quem é que tá errado nesse negócio? É o A que falou mal, que julgou, caluniou injustamente, ou é o B? Né? E aí o B adoece pelo erro do A. Por quê? Porque não tem essa gestão emocional, não faz essa administração dos seus sentimentos. Bom, se a pessoa fez isso, se a pessoa foi ingrata, se a pessoa agiu com ingratidão, enfim, falou mal, julgou, e tu sabe que não é isso, por que te entristecer esse ponto? Cuida do teu universo, cuida do teu estado psíquico, cuida da tua vida e deixa que a pessoa que não está fazendo isso, que ela conviva com as suas dificuldades. E outra, às vezes a pessoa que falou, ela tá super bem, ela tá nil, nem tá, aquilo não tá causando efeito negativo nenhum pra ela, mas pro B tá, porque o B é sensível, ele não entende, né, que ele não tem culpa naquilo, e aí as pessoas às vezes vão sofrendo por coisas que elas nem fizeram, nem houve, né, erro naquilo que elas fizeram, mas é por causa do erro do outro. É aquele negócio de se importar com a opinião dos outros. É, é. sobre ti, sobre a tua vida, né. É. Eu tive um ponto da minha vida que eu falei pra mamar esteve, eu não me importo mais o que vão falar, o que vão dar de opinião, sobre mim, se acho ou não acho, é, larguei de mão, né, como diz o Gaúcho, porque até tu se magoa, né, ó, o fulano pensa isso de mim, o ciclano pensa aquilo, né, e aí tu vai, né, tentando se questionar, ou tentando até mudar uma coisa que não é pra você mudar, que é a tua essência, né, às vezes as pessoas querem que você seja o que elas são, né, e aí tu não é o que elas são, tu tem a tua própria essência, o Jonathan, Saraiva, é o único. Seria isso, irmão de Porto Alegre, né, tá em alta audiência aí na Rádio Restoração Filha 1, estão pela rádio, né, muitos, muitos ouvintes aí de Porto Alegre pela Rádio Restoração Filha 1, Via Mão, Vitor Greife, Cruzeiro do Sul, Boçoroca, é, Soledade, Ibirubá, Quaraí, Passo Fundo, Catanduva, Santa Catarina, Cruz Alta, Chapada, São Gabriel, Maral, Três Passos aí, são algumas das cidades que estão conosco pela rádio, né, pela rádio Restoração Filha 1, e eu quero agradecer ao povo de Porto Alegre, que estão assim, em alta, né, em alta na rádio mesmo, uma grande audiência em Porto Alegre, né, glória a Deus, pastor Tiago. Quando a gente começou a live, você tava com 300 inscritos, já tem 310, os irmãos que não são inscritos no canal do pastor, já aproveita e se inscreva aí, né. Não, tava duro. Quem tá participando aí que não é inscrito no canal do pastor Geri, vamos lá, vai ali, clica em inscrever, se inscrever no botãozinho vermelho, vamos aumentar os inscritos desse canal aí, que tá abençoando vidas. Tava 298. É? Tava 298 foi pra, é, oi, oi, 310, né, então se inscreva. Semana passada tinha 230, né, pastor? Irmão Jonathan, essa semana, eu acho que até menos, tinha até menos, é, 230, 231 parece. Mais ou menos isso aí. E deu um salto numa semana aí de 70 inscritos, já deu aí em torno de, mais de 70 inscritos. Quase dobrou, quase dobrou. É, quase dobrou. Então, e o vídeo, né, até vou deixar a descrição, depois vou aprender a botar na tela, que as pessoas clicam ali na tela e vão pro outro vídeo. Ali quanto, ó, 316, pastor. Tava 310, eu fui pra 316. Ah, olha aí, já, aí deu uma força. Isso é uma coisa que tem que sempre fazer, pastor. Se inscreve no canal, deixa isso, isso é uma coisa que tem que fazer, deixar isso, tipo, lá os irmãos se inscrever no canal. Se inscrever no canal. É, eu não faço porque a gente tá ainda aprendendo, né? E, mas assim, aquele outro vídeo, ele já, eu acho que já ultrapassou 800 visualizações. O primeiro vídeo que fizemos, faz uma semana nós fizemos da entrevista, né? É. Passou, e é um tema, assim, irmão Jonathan, muito vivo, um tema que as pessoas estão procurando. Eu tenho um outro vídeo que eu preguei sobre a tempestade, ele deu 370, eu acho, visualização já, há poucos dias. Então, quando tu fala em problemas, as pessoas estão na internet procurando resolver os seus problemas, né? Quando vê a entrevista com o psicólogo cristão, bah, mas que 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 é isso, psicólogo cristão? Até tu poderia falar melhor aí, né? O que que seria isso, ser um psicólogo e ser um cristão, ser um psicólogo cristão? Nós não falamos da Bíblia, né? A parte da Bíblia também, né? É, o que que acontece assim, pastor? Um profissional não cristão, ele vai ter dificuldades de compreender o universo do crente, e é por isso justamente que aconteceu com a irmã Elza o que aconteceu, ela não conseguiu encontrar resultados quando ela fazia com atendimento secularizado, psicólogo, psiquiátrico, não entendia o universo cristão. Esse é um dos fatores, claro que existem outros, né? Mas esse é um fator determinante. e o que que acontece? Vamos pegar alguns exemplos assim, tá? Já aconteceu de pessoas chegar pra mim, por exemplo, pessoas casadas, crentes, tá? Que foram no psicólogo, numa psicóloga secular. E aí essa pessoa tava tendo dificuldade no casamento. E aí, o que que o psicólogo falou? Mas por que que tu tá casado com essa pessoa até agora? Por que que tu não te separa dessa pessoa que só te faz sofrer? Por que que tu não larga de mão essa vida aí? Esse camarada aí não te valoriza? Tem que te valorizar, tem que isso, tem que aquilo, tem que outro, larga fora. E a pessoa já tava lutando com aquilo e alimentou ainda mais o desejo de separar do cônjuge. Então, ter um psicólogo cristão significa o que? Que a gente vai ficar evangelizando a pessoa, dizendo que a pessoa tem que orar, tem que jejuar? Jamais. Isso aí é o trabalho pastoral, né? Agora, o que que a gente vai fazer como cristão? A gente vai conduzir os assuntos à luz da Bíblia, com muita ética, com espiritualidade. Por exemplo, tem dias, pastor, que eu estou atendendo meus clientes e eu estou de jejum. Quem é o profissional do mundo que vai proporcionar, né, um ambiente que pode, e assim, abrindo um parêntese, né, eu ia dizer que pode ser abençoado por Deus. E não só pode como existe. Existem casos que eu sei que não foi o meu conhecimento técnico, que foi Deus que me revelou. Eu sei, eu tenho certeza, e teve uma irmã que Deus usou lá na cidade de Panambi, Deus usou ela pra dizer pra mim, irmão, irmão Jonathan, Deus vai lhe usar com o dom de revelação nos seus atendimentos. Pessoas que vão estar lhe dizendo uma coisa e elas vão estar sentindo o outro e o senhor vai entender. E isso, de fato, acontece comigo, pastor. Já teve caso que o senhor chegar e dizer pra mim assim, ó, eu tô passando por isso, 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 isso. Ah, porque eu quero fazer atendimento por causa disso, disso, disso. E aí eu dizer assim, pra não ser incisivo como profissional, eu não posso fazer isso, né, tem que ser muito ético, muito cuidadoso. Eu apresentava um outro universo pra ela, um outro lado da moeda. E aí a pessoa se quebrantar e dizer, é por isso mesmo que eu tô aqui, não é por aquilo, é por isso que eu tô aqui. Era outro sentimento, não era o que ela... Era outro sentimento. A pessoa tava ali, ela queria ajuda, mas ela tava sofrendo tanto que ela não conseguia falar da sua dor. E é por isso que a Bíblia diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que a pessoa, ela tá sofrendo tanto, pastor, ela tá num nível patológico que ela não cuida mais de si. Os seus cuidados básicos estão desfuncionais. A pessoa não tem mais condição pra isso. Ela não consegue nem sequer lançar a sua ansiedade sobre Deus. Então, chega um ponto que a pessoa, ela entra no processo de negação do seu problema. Ela nega, não, ela sabe que tá com problema, mas ela chega pro senhor e ela diz que tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí vai pra casa chorar. E tu vê que não tá, né? Eu tive um... Então, assim, eu vejo que tem coisas, assim, pastor, né? Casos que as pessoas pedem pra mim orar no final da terapia. Ah, fazer uma oração aí, ora por nós e tal. Eu nunca me proponho a isso, né? Claro, claro. Mas, pelo caso de ser crente ali, a gente vai fazer uma avaliação cuidadosa de acordo com a Bíblia. Eu, como obreiro, né? Eu, com o cuidado que tenho pela palavra de Deus, o amor que eu tenho pela palavra de Deus, eu jamais vou aconselhar algo que não esteja de acordo com a Bíblia. Então, o que que eu vejo, assim, pastor, abrindo um link aqui pra falar? Foi Deus, não vou dizer, porque parece prepotência, dizer, ah, Deus me levantou. Não, mas eu me sinto um instrumento de Deus. E é, né? Porque eu não previa trabalhar com crentes. Eu nem queria, vou ser sincero. E quando eu me dei conta... Porque o crente, assim, ó, ele é bem difícil, porque ele é espiritual também, né? Claro, claro. Não sei, o crente é... Agora, tem uma questão que eu quero pegar um parêntese ali, voltando àquele assunto ali, e tem pessoas que têm birra, elas fazem birra, né? Eu tive uma situação de uma jovem, essa jovem sempre tinha um problema ou outro com ela, né? E, claro, as pessoas também comentavam, falavam muito dela, e ela fazia algumas coisas que fugiam da normalidade. Um dia eu chamei ela pra conversar, né? E tava orando a Deus, porque eu falava, falava, e não adiantava, falava, e foi orar a Deus pra saber, né? O que que ela tem, afinal? E Deus me disse o que que ela tinha. Ela faz por birra, porque os outros falam dela. Aquele negócio, vão falar de mim? Então, agora vocês vão ver. Entendeu? Então, é essa birra, né? Estão falando de mim? Agora que vocês vão ver. Agora vocês vão falar mesmo. E eu aconselhei ela e me lembro, eu disse pra ela assim, irmã, a única coisa que tu tem, tu é uma benção, vou dizer pra ti. Tu é uma jovem, ela era solteira, né? Tu é uma benção, mas tu tá com birra, tu quer fazer porque as pessoas tão falando de ti. E ela disse exatamente, pastor, exatamente, enquanto falo de mim, aí que eu vou, né, incomodar. E eu digo, mas não pode. Daí falei sobre a palavra com ela, orei, né, por ela. E essa jovem, até o dia de hoje que eu saiba, é uma benção. Ela mudou. Naquela época, ela mudou, assim, da água pro vinho. As pessoas olhavam, mas como a fulana mudou o comportamento, tudo, da água pro vinho, né? Então, ela parou também de se preocupar, porque falava, então eu vou, né? Se estão falando, então tá. Então, tem pessoas que fazem por birra, porque o pai fala, o pai cobra, eles vão lá e fazem mesmo. Seria isso? Tem esse tipo de sentimento, né? O pai, a mãe cobra demais, e aí tem pessoas que dizem, não, então eu vou fazer, então. Ah, não é pra te ir lá, não é pra tomar banho de mangueira, por exemplo. Ela vai lá e toma banho de mangueira. Ele vai lá e toma banho de mangueira. É, não é pra, né, sei lá, alguma coisa sair na chuva sem guarda-chuva, aí, né, aquela birra leva a pessoa a fazer exatamente ir na chuva sem guarda-chuva. O que que seria isso? Eu sei que resolveu o problema dela, quando eu falei pra ela e ela disse, exatamente, pastor, é bem assim, agora o senhor, né? Ela nunca quis falar sobre isso, mas quando eu falei e o comportamento dela, a vida dela mudou, meu Deus, ela se tornou um exemplo, né? Ela se tornou um exemplo e foi falado que ela não deveria, né, se importar o que os outros falassem, mas andar correta, como deve de ser, entendeu? Na essência dela. O que que acontece sim, pastor? Agora, Deus pra, as quase 40 pessoas que estão aí participando, né? Eu tinha dito, pastor, pastor, eu fiquei o dia inteiro na igreja, saí de casa. Eu também. Acordei às sete da manhã hoje. Também. E a igreja, passei o dia inteiro em consagração, né, a nossa campanha. Isso. Tais e prodígios, participamos pro culto, estamos em evento da União Feminina, amanhã vamos pra igreja também. Pastor, pastor, vamos ficar uns 40 minutos. Ah, fica até umas dez pra uma, já é quase uma e meia estamos aí, né? Dá uma benção, glória a Deus. Eu pedi dez minutos a mais. É, já estou lidando quarenta. Glória a Deus, estamos no dobro já, né, pastor? No dobro. Mas, mas, glória a Deus, né, porque quase uma e meia e tem trinta e seis pessoas participando aqui agora. E mais a rádio ainda, né? E mais a rádio, né? Mais a rádio. Pela rádio, né? Olha, a irmã Maristela tá usando o canal da Jéssica, que é minha filha, né? Ah. Ela já riu ali, ó. Ela que riu ali, a Jéssica Amaella, né? Ela tá rindo. Ah, imaginei, imaginei que ela tava usando. E ela já vai me dizer. Ela usa o Meet também. É, daí ela vai me dizer. Ela usa o Meet da Jéssica também. É, sempre uso o canal da Jéssica. Aí ela vai, eu sei que depois de terminar a entrevista, ela vai me falar assim, por que tu não deixou o irmão Jonas descansar e te avisar? Ela me cobra, ela me cobra, né? O Jonas precisa descansar e tal. Mas... Vai, mas tá boa a conversa, né? Tá boa, tá boa. O que o pessoal da live tá achando aí? Você pode falar se tá bom ou não. Aqui tem um comentário também da irmã Patrícia Debus. Na minha juventude sofri muito levando mais em conta o que os outros pensavam de mim. Minha vontade sempre ficava em segundo plano. Tá? Isso aí é um problema, né, irmão Jonas? A pessoa... Até tem comentário da irmã Duda aqui também. Ela bota que é muito bom ter um psicólogo cristão quando jovem consultei um psicólogo não cristão. E ele simplesmente me deu remédio e... Mas nunca tomava. Ainda diz aqui, mas nunca tomava. É... Mas tem esse negócio das pessoas se importarem ao que os outros acham, né? Eu fui uma época assim, né? Meu Deus. Ah, falava uma coisa. Aquele tipo que tem pessoas que gostam de pressionar. Porque tem pessoas manipuladoras. E precisa-se saber disso. Tem pessoas que gostam de manipular, gostam de pressionar. Então elas pressionam a pessoa pra ela fazer ou ser o que elas querem. E isso é um problema dessas pessoas, né? Também, né? Dois problemas. Quando eu aceito, né, ficar em segundo plano, ficar imaginando o que estão pensando de mim em primeiro lugar. E eu vou fazer o que estão pensando de mim. E aquela pessoa que tenta manipular a outra, fazendo ela se moldar a ela. Nem a Bíblia, né? Se moldar a ela, né, irmão Jonas? Que tipo de problema é esse? Existem, assim, várias questões, pastor, né? A gente, como eu falei antes, existem fatos na vida de uma pessoa que a gente não pode ser tão determinante. Até porque cada indivíduo, ele tem sua particularidade. É por isso que a gente fala indivíduo. Porque somos seres individuais. Então, nós vamos assimilar as coisas de formas diferentes. Cada pessoa vai ter uma forma de receber determinadas informações. E a pessoa passou por um processo de desenvolvimento da sua personalidade. Então, existe um conceito, pastor, chamado ciclo vital. Que é o ciclo de vida. A pessoa, ela é concebida, ela nasce, ela se desenvolve. E tudo aquilo molda o seu caráter, molda a sua identidade, quem ela é, como ela pensa, quais são as suas ações. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser quem somos desde quando. Vamos lá, os irmãos que estão aí, vamos participar do chat. Quem não se inscreveu no canal do pastor ainda, aproveite e se inscreva no canal aí. Clique no sininho, ative as notificações para quando tiver novos vídeos vocês receberem. Exatamente. Mas vamos participar no chat. Deixe o seu like, curta para que esse vídeo chegue a mais pessoas. É um vídeo público. Isso. Quando foi falado aqui, está bom a conversa aqui, todo mundo botou benção ali. Botaram ali várias pessoas. E aí vamos ao chat, então, pastor, para vocês me responderem uma pergunta, tá? Quando é que a gente começa a aprender? Quando é que a gente começa a estruturar quem nós somos? A nossa personalidade. Quando vocês acham que a gente começa a ser quem somos? Coloquem o chat aí rapidamente. Vamos lá, ligeirinho. Usa os dedinhos, usa os teclados. Vamos responder. Quando é que a gente começa a moldar a nossa personalidade? Qual o ponto da nossa vida que a gente começa a se tornar quem somos? Usem o chat aí. Vamos interagir um pouquinho. Vamos fazer desse programa uma aula, né? Está aparecendo nas minhas aulas lá do grupo, né? Quem participa do grupo lá está sentindo que está aparecendo com as nossas aulas, né? Essa programação virou uma aula. Isso, pessoal. Vamos na pergunta específica aqui do irmão Jonathan, tá? Tem alguns comentários aqui, mas vamos responder aí, né? A partir de quando, irmãos? Vocês acham que a gente desenvolve a nossa personalidade? A partir de quando? Qual a idade? Qual o período da vida? Que vocês acham que eu quero responder? Aí os irmãos estão participando do período da infância, né? Glória a Deus. Isso. Patrícia Debus falou na infância. O Eliabe Ribeiro falou período da infância. Quem mais? Qual a idade? É a Duda Rodrigues na adolescência. Na adolescência. E a Berenice Corrêa deu um glória a Deus. É, mas a Berenice é uma benção, né? A Berenice é uma benção. Então, beijo, irmãos. Tá. Olha só os irmãos comentando. Na infância, na adolescência. Normalmente as pessoas respondem isso aí. É, na infância. É, na adolescência e tal. A gente começa a desenvolver quem somos, a nossa identidade. O nosso eu, quando a gente tá na barriga da mamãe. Quando a gente tá lá, né? No nosso cordãozinho umbilical. Quando a gente tá na placentinha. Lá pela décima segunda semana, a gente já começa assim. Deu uma queda ali, eu creio. Deu uma queda aí. Oi? Tô ouvindo. Pode continuar. Deu uma queda na tua internet. Mas pode continuar. Então, quando a gente tá lá na barriguinha da mãe, a gente tem tudo isso. A gente tem os estímulos. A partir da décima segunda semana, a gente já começa a compreender o ambiente externo. E vai indo, vai indo até. E a gente começa a ter todo o contato com o ambiente de fora. Através da nossa audição. Escutando. Ouvindo ali. E, inclusive, pela condição emocional da mãe. Porque se a mãe tá bem, é por isso que a gente cuida tanto. Por isso que existe o pré-natal. Por isso que a gente se preocupa com a gestação. O psicólogo, quando ele vai fazer uma entrevista de anamnese e atender uma criança, ele pergunta como foi a gestação. É interessante, assim, que, na verdade, se a gente for a fundo... Olha que incrível isso, pastor. Se a gente for a fundo mesmo, assim, e pra complexidade da coisa, a gente vai ver que a gente começa o nosso desenvolvimento antes da nossa concepção. Quando os pais projetam ou não ter um filho. A gente tem, inclusive, numa entrevista de anamnese, que é a entrevista pra atendimento, a gente faz isso quando o atendimento é com criança. Se a criança foi planejada, os pais planejaram ter ela, né? Porque envolve fatores emocionais, condição emocional da mãe. Se a mãe tá bem, se a mãe tá estruturada, tá estável emocionalmente, se a criança vai sentir. Se a mãe fica irritada com frequência, se a mãe tá brigando do lado de fora, tá estressada, tá incomodada. A criança sente tudo isso. E de lá a gente já tá moldando o nosso caráter. Por isso que às vezes a gente pensa, ah, nasceu desse jeito. Claro que nasceu desse jeito, já tá aprendendo quem é. Através desse contato com a mãe, lá pelo cordão umbilical, sistema nervoso central materno, a gente tem acesso à condição emocional da nossa genitora. Isso é comum, né? Então, veja isso como um fator importante pra você saber a partir de agora. que o nosso desenvolvimento começa lá na barriguinha da mamãe, quando a gente tá lá gestando, a gente já tá desenvolvendo quem nós somos, certo? Então, isso é o ciclo vital que eu tava falando. A gente começa a mordar a nossa personalidade desde o momento que a mãe concebe a gente, a gente tá tornando a ser quem nós somos. Daí depois vem a infância, as primeiras experiências, vem a adolescência. O Ministério da Restauração tá levantando um projeto maravilhoso. Deu uma parada ali na internet. Daqui a pouco, creio que volta. Deu uma parada na internet. A minha tá estável aqui, a minha tá estável. É, mas parou isso. Tu tava falando do Ministério da Restauração, tá com o programa? O projeto, né, que é o projeto de apoio à gestante à primeira infância, que visa justamente dar esse apoio espiritual, né, e também esse apoio técnico, científico também, que vai ajudar bastante. Então, é isso, né, pastor? A gente tem esse contexto que a gente precisa avaliar. Onde essa pessoa nasceu? Como que essa pessoa se desenvolveu? Quem eram os pais dessa pessoa? Qual era a condição socioeconômica dessa pessoa? Ela não passou necessidades? E, às vezes, vem outras situações. Isso pode ser até um tema, pastor. Né, pra gente orar e apresentar pra Deus sobre a questão do abuso sexual na infância. Ah, isso aí é muito importante também. Isso aí, assim, acontece com muita frequência. As pessoas não falam sobre isso. Causa traumas terríveis. Atrapalha a vida da pessoa. A vida da pessoa. É. Então, às vezes, a pessoa na infância foi abusada e a gente não entende por que essa pessoa é tão rancorosa. A gente não entende por que essa pessoa é tão fechada, apática. Né? E aí a gente julga, a gente condena. Né? Mas não sabe do trauma. E aí a gente não sabe as dores que essa pessoa passou. A gente não sabe o que essa pessoa viveu lá atrás. Aquela revista Sexualidade, que tivemos aí do Ministério da Restauração, da Escola Bíblica, nós tivemos uma revista que fazia um comentário sobre abuso. E eu me lembro da Escola Bíblica, quando teve esse comentário na revista da escola, sobre abuso na infância e tal. Surgiu pessoas com esse problema. Que tinham problema, inclusive, no próprio matrimônio, por causa... Atendi problemas, atendi alguns problemas sobre isso. Principalmente quando saiu uma revista da escola falando sobre isso. E aí veio a tona. Aí veio a tona naquela pessoa. E aquela pessoa, ela precisou falar. Ela procurou para falar sobre exatamente o abuso. E o abuso, ele causa um trauma tão grande que dentro da família é uma luta. A pessoa vai casar, a pessoa vai ter filho, a pessoa vai ter neto, e a pessoa vai indo e vai indo. E ela vai estar sempre com aquele fantasma. Enquanto ela não tratar, né, irmão? Onde adianta? É. Exatamente. Então, o que acontece? Se eu tenho algo para resolver, e eu reconheço isso, eu acho que esse é o maior sensor que a gente tem. Eu estava falando lá atrás sobre a luzinha verde, né? Depois o pastor entrou no outro assunto, e eu acabei não concluindo. Mas isso faz parte do programa dinâmico. É assim mesmo, é benção de Deus. Eu tenho que me controlar nas minhas entrevistas para não cortar, né? Não, mas é benção. É benção. É assim que funciona. É benção de Deus. Mas o que eu me refiro, assim? Às vezes a gente está lá, está no verdinho. Está tudo indo bem. Tenho uma vida regrada. Consigo ter uma vida boa espiritualmente. Estou estável emocional. Pratico atividade física. Cuido da minha alimentação. Mas se a gente fosse entrar, assim, num projeto mesmo, de falar, assim, assuntos aí, quem quer vai ter que entrar no meu grupo de estudos. Lá a gente faz planejamento. Lá a gente aborda isso. Quem participou e está online aí, quiser comentar lá no chat, né? Eu participei, foi benção e tal. Compartilha ali no chat. Porque lá a gente tem um estudo denso, completo, falando sobre planejamento. A gente fala sobre alimentação. Eu proponho até cardápio para os irmãos. A gente fala sobre os cuidados de uma vida mapeada, mapear rotina. A gente fala sobre comunicação. A gente fala sobre relacionamento conjugal, sobre família. A gente fala da bíblia. A gente fala de autoestima, de autoconhecimento, de amor próprio. A gente fala sobre vários assuntos, né? E lá a gente tem esse conteúdo mais denso, mais completo. Mas se a gente fosse ver, são vários fatores. Mas a vida está no verdinho, só que aí a gente acende aquela luz amarela. O problema é que a gente, essa luz amarela, ela vai acender antes da vermelha. A gente vai começar a perceber que a vida não está bem. A gente vai começar a perceber, isso aqui não está legal. Ah, não estou indo bem aqui, preciso melhorar, né? Enfim, aí a gente vai lá, vai postergando, vai indo, vai indo, vai indo. Aí acendeu a luz vermelha, já está no caos. Já está numa situação muito mais difícil de resolver. Então, você tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer, tem que saber os teus limites, tem que saber, bom, agora estou vendo que não estou bem aqui, tem que estar sensível, sensível, tem que ter esse discernimento. Aí percebeu que as coisas não estão indo bem, já começa a mudar, muda a rota, vai dar problema lá na frente, a luz vermelha vai acender. Foge do problema, foge. Como a gente usa a expressão, né? Escapa pela tua vida. Então, pelo teu bem-estar, pela tua qualidade, vai, não anda por esse caminho. deu uma parada na internet ali. É, temos aqui o presbítero Nelson, voltou. Bom, deu uma parada na internet. Os movimentos, quando a internet está fraca, aí se fizer muitos movimentos, com a mão, muito rápido, ela vai dar uma travada. Ah, bom, enfim, a minha não está aparecendo aqui, mas tudo bem. É, ela está travando. A internet é assim, a internet é assim. Mas, pastor, basicamente é isso aí, meu pastor. Presbítero Nelson está acordado essa hora? Quem? Presbítero Nelson da Veiga, aqui de Marau, está acordado essa hora ainda. Ele estava lá na consagração comigo hoje. Presbítero Nelson tem 70 e poucos anos, está aqui na live. Olha aí. Deus abençoe. Desde o início. Desde o início, está aqui na live. Tem uma pergunta da irmã Elza aí, no chat. Uma pergunta para ti, da irmã Elza. Estou lendo aqui. Está lendo? Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Bastante comentário aqui dos irmãos. É, não é só a questão da doença, irmã Elza? É porque, e a doença, a doença que a irmã comenta ali, a psicossomática, acredito, né? Essas doenças, elas podem estar ligadas a fatores que vão ser de predisposição. Então, a pessoa, durante a gravidez, ela teve problemas durante a gravidez, a mãe teve problemas, no caso, se a criança não se desenvolveu da melhor forma possível, e ela vai ter predisposição para adoecer depois. Mas não significa que só aquilo vai adoecer ela. Mas é um ponto a mais, é um bloco a mais, é um tijolinho, vamos dizer assim, que é um tijolinho, tá, irmã? É um tijolinho que, somado a outras coisas, traumas, vivências, experiências, questões emocionais, às vezes questões neurológicas, genéticas, fisiológicas, hormonais, né, vão causar isso aí. Irmão, Jonathan, como é que tu fala aí que agora tá aumentando, aumentou os inscritos e aumentou os likes, dá uma falada aí de novo, acho que vai dar mais uma aumentada aí. Pra quem não tá, esquece, não é participando aí, estamos com 34 agora online, né, são quase duas da manhã e tem 34 pessoas online, glória a Deus. Então, você que ainda não é inscrito no canal do Pastor GR, clique ali no botão de se inscrever, ative o sininho, deixa sua curtida e compartilha o link desse vídeo com alguém, né, pra que você possa ser um instrumento de Deus pra fazer esse canal crescer, esse canal que tem sido uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Irmão, assim, Patrícia Debus, vou fazer o último comentário, não vou deixar o irmão Jonathan descansar. Ela fez um comentário que o problema é quando você não se dá conta que está no, vamos ver, não se dá conta que já está na luz amarela e quando a corda já está na vermelha. Exatamente, Patrícia. Irmão Jonathan, pá, olha, já passamos aqui, ó, só uma horinha. Não, mas vou deixar descansar. Passa uma horinha. O que o pessoal acha, fizemos a terceira entrevista ou não? Só colocar aí, vamos ver o que dá aqui no chat. Pode falar, meu irmão, enquanto. A pergunta da irmã, da irmã Patrícia ali, né? O corpo, o corpo dá sinais, irmã. Existe uma expressão até que diz o seguinte, o corpo fala e isso é uma realidade. Existe uma expressão que se a gente não tem essa sensibilidade de sentir isso, de conhecer isso, quem vai sofrer é o nosso corpo. É porque ele está falando, ele está mostrando, ele está mostrando. Parece que não, irmã Patrícia, por quê? Porque falta esse conhecimento, falta essa sensibilidade. não é porque a pessoa não percebe, ou melhor, não é porque, na verdade é isso aí, vamos reformular. A irmã usou ali o seguinte, quando você, e o problema é quando você não se dá conta que já está na luz amarela e quando a corda já está na vermelha. É exatamente isso. Por quê? Porque é a pessoa que não se dá conta, é a pessoa que não tem sensibilidade, é a pessoa que não percebeu, mas haviam sinais. É que, aparentemente, a irmã tinha dito que, eu entendi, erroneamente, que a irmã tinha dito que as pessoas não percebem, mas as pessoas, elas justamente não percebem por causa desse fator, que elas não estão sensíveis a si mesmas, elas não estão com o controle da sua zona emocional, ou seja, a pessoa não sabe, ela não tem aquilo mapeado, a pessoa não tem aquilo estável. E aí, quando as coisas vão explodir, é que ela vai perceber. E por que que aí entra o Jonathan? Por que que entra o psicólogo, no meu caso? Porque aí a pessoa já não consegue mais sozinha, ela já entrou naquele caos porque ela não conseguia sozinha perceber. Aí entra o psicólogo para ajudar ela a entender e ver aquilo que ela não vê. Mas o corpo sempre vai falar, sempre vai haver mudanças menores que vão gerar as maiores. Na verdade, esses problemas, ansiedade, depressão, bipolaridade, cemprimidipante, essas coisas todas, elas são a somatória de vários fatores. Não é um fator ou não acontece do dia para a noite, é um troço gradativo. É algo que vai se desenvolvendo, não é algo que surge do nada. Acordei depressivo, acordei ansioso. Não. É uma coisa que surge aos poucos, é gradativo. E eu permito isso. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Jonathan, vou deixar o irmão descansar. E o pessoal está pedindo aqui na live a terceira entrevista. Estão pedindo a terceira entrevista, nós vamos estar marcando com o irmão Jonathan Saraiva, a terceira entrevista. Pode ser, irmão Jonathan? Pode. Então, vamos fazer em um outro horário, de repente, vamos fazer às 19 horas, é um horário pessoal também e eu creio que valeu esse horário, valeu esse horário aí também, porque agora esse vídeo vai rodar na madrugada. Esse vídeo agora com esses likes aqui que o pessoal colocou aqui já são 66 likes. 70? 70? Já está atualizado aí. 70 likes, esse vídeo vai rodar a noite toda aí, a madrugada. e eu tenho sabe quantos contatos, pastor? Eu tenho 600 contatos de irmãos no meu telefone. Olha só. Então, eu compartilhei e tem diversas pessoas que colocaram nos status o link, então tem pessoa que lá no meio da madrugada vai acessar o link para assistir. Vai assistir, pessoas que não tiver sono vão mandar aqui também, eu tenho em torno disso aí, uns 700 contatos. Vamos ver se a gente consegue arredondar os seus inscritos, travou em 319. Vamos ver se a gente consegue arredondar para 320. Quem ainda não é inscrito no canal, irmãos, vamos lá, vamos arredondar para 320 inscritos aí no canal do pastor. Vamos lá, falta uma pessoa, quem vai ser a benção que vai se inscrever agora no canal e vamos arredondar para 320 inscritos aqui no canal do pastor. E falta só um like para 70, para fechar 70. Já está com 71. Ah, já está? Aham. Olha aí quem está conosco, a irmã Kátia, a Greife aí, só pela terceira entrevista, diz ela aqui. Uma Kátia, Deus abençoe, irmão Maurício, lá de Panambi. É, queremos a terceira e a quarta, a irmã Elza Lampinski, que é já terceira e a quarta, né? Entrevista aqui também. A irmã Silvani, lá de Condor, que é a terceira, a irmã Beatriz também. É mesmo. Se o senhor quiser, pastora, me dispõe até a gente fazer um quadro, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, acho que pesa. Pesa, né? Pesa, eu creio, acho que vou dar um tempo de... Mas aí, uma vez a cada 15 dias, se o senhor quiser fazer um quadro, um quadro, tipo, um quadro, saúde emocional, coisas... Deu uma queda ali, meus irmãos? Voltou? Não. Tá, voltou. Deu uma queda aí. É... Podemos fazer esse quadro a cada 15 dias, então, né? E já vamos fazer a terceira entrevista, então, no próximo quadro, daqui a 15 dias. E aí, vamos levando 15, 15 dias. E até o irmão, como psicólogo, pode trazer o tema, né? Ou fazer a pergunta aos clientes, vou ter uma live lá, qual é o melhor tema? Aí a gente já faz o cartaz em cima deste tema aí, né? 322 inscritos, pastor. Ah, tava escondido, e o pessoal aí... Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Jonathan Saraiva, né? Muito obrigado a todos os nossos videologados, quem tá na rádio também. A irmã Débora Goulart fala assim, benção de Deus, com certeza pode ter mais episódios, episódios, vai ter, vai ter em nome de Jesus. É isto aí, né? Então, quero te agradecer, irmão Jonathan Saraiva, pela disponibilidade, disponibilidade, a espontaneidade, né? Teve aí consagração, jejum durante o dia na igreja, hoje foi frio, né? Fui pra minha igreja aqui, uma geladeira ali, né? Durante consagração, muito frio, e teve culto, né? E tá conosco, né? O irmão Jonathan, até essa hora da madrugada. A irmã Vera Cristina tá dizendo, preciso fazer o curso com ele. Tá no chat aqui. E tu tem um curso em andamento aí? Fala pra... Como é que faz esse curso? Vou contar... Pastor, eu vou colocar meu contato aqui, quem quiser entrar em contato comigo, salvar meu número, me dá um oizinho, eu te coloco na minha lista de transmissão. Isso. Aí na minha lista de transmissão, você vai receber todos os meus... Tudo atualizado, sempre que eu mandar pra um, vou mandar pra todos, tá? Então, só o meu contato. Ó, vou colocar ali agora. A irmã Maristel é suspeita, né? Ela bota aqui, ó. Não perco, é ótimo o trabalho do servo do senhor. A minha esposa, a irmã Maristel. Dizeram que é ótimo o trabalho. Nossa companheira, nossa irmã querida aí. Isso. Uma benção. Pode colocar o contato, depois é o mesmo que eu tenho, irmão Jonathan? É, é o mesmo que eu tenho. É 982, quem quiser anotar aí, é 982. É, código diário. 51, né? 51-982-30-11-10. Contato 51-982-30-11-10. Os irmãos podem me dar um oizinho, uma paz ali no WhatsApp, que eu vou salvar os seus contatos, vocês podem acompanhar meus status, acompanhar, eu vou colocar vocês na minha lista de transmissão pra receber conteúdo, pra receber informações, né, novas inscrições, né, pro meu curso, e tem muitas novidades aí pela frente, já tô preparando coisas novas pro próximo, então, fique em contato, vai ser lançado aí em breve também podcast, né, então muitas coisas boas estão surgindo aí pra frente, salva meu contato, me chama lá no WhatsApp, eu salvo o teu, e a gente vai ficar aí em comunicação, vai ficar conversando a respeito desses assuntos emocionais, à luz da palavra de Deus. O meu grupo se chama Suas Emoções Nas Mãos de Deus, é um grupo de estudos, são 21 dias de estudos, né, que passam assim, a gente pisca e acaba os 21 dias, de tão bom que é, né, a gente tem três semanas juntos, aprendendo, aula, grupo terapia, atividades, testes, esclarecimento de dúvidas, então, me chama no WhatsApp, lá, salva meu contato, ali, 51982301110, e vamos juntos entrar nesse universo aí, da saúde emocional, à luz da palavra de Deus. Glória a Deus. Escreveu no chat? Escreveu aí no chat? Aleluia. Também, meus irmãos, eu vou deixar, depois que eu lançar esse vídeo, vai ficar aqui na descrição, né, você que vai assistir esse vídeo, vai estar na descrição do vídeo, o telefone aí, o WhatsApp do nosso irmão Jonathan. Irmão Jonathan, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Se quiser falar algo aí para nossos ouvintes da rádio, os videologados aí, se despedirem. Está sem o volume? A voz? Libera o microfone. Deu uma travada ali, irmãos, agora. Alô, pastor senhor? Isso, agora sim. Quero agradecer, né, o carinho dos irmãos, a atenção, a participação, né, eu fico maravilhado, não tenho palavras para explicar o carinho das irmãs que já participaram, né, de todos que estão envolvidos aí com esses assuntos, né, eu tenho visto que essas pessoas que estão envolvidas, elas estão evoluindo muito. Tem pessoas que estão, só para você ter uma ideia, pastor, eu fiz o primeiro grupo em janeiro de 2022, e de lá para cá eu fiz mais grupos, mais atividades, e tem pessoas que começaram comigo lá no início do ano e estão até agora. Pessoas que são líderes de departamento, por exemplo, tem pessoas que são líderes de departamento que começaram a fazer o curso para entender melhor os seus liderados, descobriram que eles precisavam mudar, essas pessoas precisavam mudar em alguns aspectos, estão evoluindo muito, são pessoas que estão prostrando, né, nessa questão da qualidade de vida, do bem-estar, são pessoas que estão de fato crescendo diante de Deus, pessoas que não estavam conseguindo ir em culto. Deu uma travada de novo, é, travou, travou, é, quanto menos mexer com a mão, melhor. A tua câmera tá puxando aí, a câmera realmente, a câmera realmente puxa. Mas, em suma, assim, a gente vê que as pessoas que estão interessadas nesse assunto, elas estão crescendo, crescendo mesmo, seus relacionamentos, né, o nome do curso, ele é Suas Emoções nas Mãos de Deus, e o slogan é o seguinte, saiba como estabilizar ou, melhor, saiba como obter um melhor relacionamento com Deus e com as pessoas através da estabilidade emocional à luz da palavra de Deus. Então, é tudo assim, tudo vinculado à obra de Deus, à palavra de Deus, como ter um melhor relacionamento com Deus e com as pessoas através da estabilidade emocional à luz da Bíblia Sagrada. Estão pedindo contato aqui no chat, não colocou? coloquei, 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 está ali em cima, está ali em cima, meu contato, vamos botar de novo, vamos botar de novo, para quem não pegou. Certo, alguém não pegou aí, está pedindo ali. mas quero só agradecer, é gratidão a minha palavra final, pastor. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes da Rádio Restauração Filha 1, também os que estão videologados, o pessoal não dorme mesmo, é uma hora e cinquenta e sete minutos. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Jonathan, e vocês aí, ouvintes da Rádio Restauração Filha 1, você que está pela live, ganhar aí um periódico a cada quinze dias, né? Glória a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, quero agradecer a todos que participaram, que se inscreveram em nosso canal, continue divulgando aí o nosso trabalho, né? Da Rádio Restauração. e aí e aí e aí e aí e aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.